Quem frequenta o Parque das Águas em Sorocaba já percebeu a quantidade de plantas aquáticas encobrindo o lago. Esse é um fenômeno natural, mas que pode causar a mortandade dos peixes. Galinhas d'água aproveitavam para fazer a refeição da manhã se alimentando das plantas presentes no lago e que servem também de alimento para os peixes. Mas afinal, qual a razão para o crescimento delas aqui? Elas normalmente entram nesse crescimento exagerado quando as condições ambientais são adequadas para elas. Então o que a gente deve ter aqui? Disponibilidade de nutrientes à vontade para elas, nitrogênio, fósforo, água, água do lago e a temperatura. A gente está num momento de temperatura mais quente do ano, então elas crescem muito rápido. Como a gente vê aqui, a paisagem do lago até que fica mais bonita. Porém tem um problema. O excesso de plantas aquáticas é prejudicial à vida aqui do lago. Pode até matar os peixes. O ideal é que a gente tivesse poucos indivíduos dessas plantas, né? Mas quando elas entram em supercrescimento, elas podem iniciar um processo que a gente chama de eutrofização. Então elas crescem muito, começam a morrer, isso acumula matéria orgânica no fundo do lago, essa matéria orgânica vai consumir o oxigênio do lago, aí começa a morrer peixe e tal, e assim, é um processo de, digamos, de morte do lago. Essas plantas aquáticas, elas devem ter um processo de manejo constante, ou seja, uma limpeza constante, para não deixar essa quantidade enorme de plantas aqui cobrindo o espelho d'água. À medida que o tempo passa, as plantas aquáticas avançam sobre o espelho d'água, transformando a paisagem. A Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal informou por nota que já programou uma nova ação de limpeza no lago para esta quarta-feira.